Pai, mãe, eu estou legal, penso muito em vocês Eu sempre quis ser o tal, e é só por isso que eu estou aqui Eu quero ser famoso Essa é a vida que eu escolhi, eu rolo muito, mas já venci Faço tudo, vou arrebentar, um dia eu chego lá Porque eu quero ser famoso Na, 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 na Na, 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 na Can we We keep Keep each other company Maybe we Can be Be each other's company Oh, company Just like fire Oh, my friends are heathens, take it slow Oh, my friends are heathens, take it slow Wait for them to ask you, will you wait for them to ask you, will you wait for them to ask you, will you just think magic? Não importa o que eu vou, você sabe que eu amo. Não importa o que eu vou, você sabe que eu amo. Não importa o que eu amo. Não importa o que eu amo.